Zé Povinho fala, fala, fala Nunca deu nada pro maloqueiro Hoje nós nada Nos azulada Conta contando, fecha puteiro De carenada Camai cavala, sorriso atlante De batom vermelho, eres negro enjuada Joga na cara, essa bandida tirou sossego Ela me viu de lá lá no baile da 17 Em cima da mire do k, já tava amanhecendo Joguei na cara, tio dois com a lente red Essas puta tá jogando e tá rendendo Na cintura pra segurança, xeroki Deixa oposição tremendo, se viu paga de crime E a caminhada foi de zé por vim Vai tomar um sábio pra ficar de exemplo Eu tô no baile de canto Boneda Lala, camisa do Santos Eu tô no baile de canto E as piranha tá olhando Eu tô no baile de canto Boneda Lala, camisa do Santos Eu tô no baile de canto Calma aí gatona, dá uma segurada Cê tá acelerada, então pisa no freio Tô com meus parceiro de cantinho na quebrada Tirando uma distração, observando o movimento Tá ligado apesar de ser bandido Não sou de dar perdido Só saio pra dar uns trago e jogar bola Baile no fim de semana, desfrutando da dose Domingo, santão na tela e na resenha é só marola Mas é postura sem dar falha E se roubar a minha brisa não tem posto de cunhada Eu tô sem tempo pra surtar, tá? Se não parar eu vou mandar, cê manda marcha Então se liga na conduta Não dá de maluca pra não chorar, vem do outro Tá na garupa, de quebra vai ficar pousando Vendeu de cantinho, de Lala e camisa do Santos Eu tô no baile de canto Boneda Lala, camisa do Santos Eu tô no baile de canto E elas tão me olhando Camisa 10 e na baixada desenrola Se quer achar o palha é só seguindo a marola Só não rouba, brisa dos maloca Nosso brilho inveja e deixa elas mais maldosas Sempre bem trajado, posturado, tô de canto País parecia a dose, fumaça pro ar Já tenho a gota das bandida me furando Prisou nos meninos, patrocínio da Lala, né? Para, para, repara e vê se tu me esquece Causa o bololô e ainda vem perrecar A cunhada é braba e com ela nesse match Se não tiver postura vai te pôr no teu lugar Vou acelerar daqui, hoje eu vou subir Toma meus parceiros fiel lá da capital Pra quem falou de mim, mostra isso aqui Nosso som na zoa é a resposta para o mal Não foi sorte, só pacote Headshot na cara desses Apple Vim Pesta forte, se envolve com as mais top E ela louca na maldade de jogar pra mim Tô de canto e no bailão Bonézinho de lado e a camisa do Timão Tô de canto e no bailão Boné da Lacoste e a camisa do Timão Tô de canto e no bailão Bonézinho de lado e a camisa do Timão Tô de canto e no bailão Boné da Lacoste e a camisa do Timão Trap, rap, rap, rap nacional Trap, rap, 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 rap Trap, rap, rap Trap, rap, rap Se não tiver postura vai te pôr no teu lugar Vou acelerar daqui, hoje eu vou subir Toma meus parceiros fiel lá da capital Pra quem falou de mim, mostra isso aqui Nosso som nas UR, resposta para o mal Não foi sorte, só pacote Headshot na cara desses Apple Vim Pesta forte, se envolve com as mais top E ela louca na maldade de jogar pra mim Tô de canto e no bailão Bonézinho de lado e a camisa do Timão Tô de canto e no bailão Bonézinho de lado e a camisa do Timão Tô de canto e no bailão